Música Candidato Presidente da República, Virgílio Guterres, pronto, sim o resultado da eleição. Música Se votos resultaram mais na liu, nem porque a incapacidade de conquistar votos nem a cá, conquistar votos do povo nem a cá, se dá o que na tom. Então, idanei deve ser referência para o. Mas se a gente considera que idanei é um jogo de manan calaco, a gente prefere o laco digno do que o manan calmo. Os portugueses dizem mais vale derrota honrosa do que vitória vergonhosa. O importante é que a gente vai exercer direito e batir eleição presidenciária, que marca diferença boa, tamo candidato ao Barak, e Barak vai gerar sanfão. E que a gente vai fazer o significado político boa, que a gente vai fazer o que vitória vergonhosa. Mas se a gente vai fazer o que vitória vergonhosa. A questão do que a gente vai fazer o que vitória vergonhosa, depois da resultaram, a gente vai preparar o que a gente vai fazer o que vitória. O que vitória vergonhosa é o que vitória vergonhosa. O que vitória vergonhosa é o que vitória vergonhosa é o que vitória vergonhosa.